Eu gosto desse povo avivado, cheguei aqui no Campo Alegre Desde quando eu botei o pé, não parei de sentir a presença do Senhor É o Espírito Santo, aleluia na minha e na tua vida Aleluia, cada um que passou por aqui E o somente ali recebendo da parte de Deus Se terminasse agora, eu já ia com a minha poção dobrada para casa Mas eu creio que ainda o Senhor ainda tem uma palavra ao teu coração Você chegou aqui, aleluia, através de uma resposta E eu saio de casa pedindo direção ao nosso Deus Senhor, que eu fale, não que eu queira Mas Senhor, o Senhor entregue a tua palavra A tua serva, o teu servo E eu somente apenas sou, somente um porta-voz E o Senhor, Ele não deixa de falar com o seu povo Ele fala com todos Tem uns, aleluia, que Ele fala no silêncio Tem outros, que Ele fala, aleluia, no grito Glória a Deus Mas se você estiver ligado, continua ligado, aleluia, na mansão celestial Continua ligado no céu Porque a igreja está avivada, aleluia A glória é para o Senhor A honra é dEle, a tua vida é dEle Eu sou dEle, você é dEle E é só você continuar adorando o Senhor nesta noite E para confirmar Aleluia, a irmã chegou aqui E ela abriu aqui o texto de Marcos Aleluia A gente vê acalmando a tempestade E eu só vou somente concluir Porque ela falou Aleluia, o que Deus quer Mas Deus ainda, Ele não deixa de falar com o seu povo E você vai sair daqui, aleluia, com a resposta que você veio buscar Aleluia Glória a Deus Em Marcos capítulo 4 E no versículo 35 Vamos abrir a Bíblia E a gente ler Aleluia Meditar E receber Porque eu creio Que Deus Ele não deixa de falar Com você Você Se terminasse agora Já ia sair daqui satisfeito Mas ainda Ele tem propósito Ele ainda quer falar contigo Aleluia Tem um que chega ainda Será que foi comigo E Ele vai confirmar ainda nesta noite contigo Aleluia Glória a Deus Aleluia Marcos capítulo 4 Versículo 35 Aquele dia Naquele dia Quando já era tarde Disse-lhe Passemos para o outro lado E eles deixando a multidão O levaram consigo Assim como Estava num barco E havia com ele também outros barcos E se levantou Uma grande multidão Aleluia A tempestade de vento E se levantou Grande tempestade de vento E as ondas batiam dentro do barco De modo que já se enchia Ele porém Estava na polpa Dormindo sobre a almofada E despertaram-lhe Perguntaram Mestre Não se te dá Que parecemos E eles Levantando-se Repreendeu o vento E disse Ao mar Mar Cala-te Aquieta-te E cessou o vento E fez-se grande Bonança Então ele perguntou Por que Sois assim Tímido Ainda não Tendes fé Aleluia E encherou-se de grande Temor E dizia Um aos outros Quem porventura É este Que até O vento E o mar Lhe obedece Aleluia Glória a Deus E a gente vê É profético Aleluia A epígrafe É a calma Tempestade E nesta noite O senhor já está Acalmando a tua Tempestade Eu não sei o tamanho Dela Mas eu sei Porque mais grande De que ela É o Deus Que eu e você Servimos nesta noite Aleluia Aleluia Como é bom A gente sentir A presença Como é bom A gente sentir O Espírito Santo E a convicção O tamanho Da tua tempestade É menor Do que o Deus Que tu serve Nesta noite Aleluia Imagine meus irmãos Aqui o texto Fala Aleluia Que o senhor O seguia Com a grande multidão Mas quando a gente vê Aleluia Entre essa grande multidão Ele só separa Os discípulos Aleluia E ele pega os discípulos E passa Para o outro lado Aleluia Eu quero te dizer Nesta noite Aleluia Aquela multidão O seguia Aquela multidão Chega no momento Que ela para E o senhor É somente Com os discípulos Aleluia E quando o senhor Chama Aleluia Ele tem uma responsabilidade E quando o senhor Separa É porque ele Quer para uma grande obra Aleluia E esses discípulos Ia dormir Ia dormir E aqueles discípulos Estalibu Que era homem preparado Aleluia Ele já tinha preparado Ele já era preparado Para aquele mar Era pescador Aleluia Ele sabia Trabalhar Trabalhar com aquele barco Aleluia Mas a experiência Era com aqueles discípulos Aleluia E a palavra de Deus Fala Porque Aleluia Tinha outros barquinhos Aleluia Mas veja A tempestade Chega Aleluia E só começa A água Entrar Num barco Aonde Jesus Estava Aleluia Aonde Jesus Chega Algo Subnatural Acontece Aonde Jesus Chega Tenha certeza Que ele não perdeu Ainda o controle Eu não sei O tamanho Aleluia Da tempestade Da tua tempestade Nesta noite Mas eu te digo Como um profeta De Deus Aleluia É pequeno É pequeno Para o que ele quer Contigo Ele separou Aqueles discípulos O que eu quero te dizer Campo Alegre Aqui nesta noite Você É chamada Você Tem chamado É separado Por Jesus Ele tem um tratado Diferente Imagina Aquela multidão Fica parada E ele começa Pega os discípulos E passa Para o outro lado E ali Começa A naufragar Começa o barco E segue E vante Com aqueles discípulos Mas aqueles discípulos Chega um momento Aleluia Que começa A temer Que começa A temer E ter medo Porque Acontece Nós não somos Super-homem A gente já Viemos do pecado A gente começa Cada dia mais A se aperfeiçoar Aperfeiçoação Santificação Para chegar Para chegar Na mansão Celestial E o senhor Começa A separar E quando ele Separa Ele tem Projeto Para uma grande Obra E aqueles discípulos Não foi diferente Quando a gente Começa a ver Esses discípulos Aleluia Temendo Aleluia E começa a dizer Assim Creio eu Eu não vou mais Suportar Eu acho Que a gente Vai aparecer A gente Vai morrer E o senhor Não está vendo Isso Para acordar O mestre Porque ele Tem solução Para a nossa vida O que eu quero Te dizer Nesta noite Aleluia Povo separado Povo remido O senhor Tem projeto Eu não sei A tua causa Eu não sei Como você Chegou nesta noite Mas ele Está dizendo Que ele Não perdeu O controle Da situação Aleluia Tem momento Em nossas vidas Também não é diferente Aleluia O senhor Jesus Separa Aqueles discípulos Aleluia Em nossas vidas Também não é diferente Tem uma separação E quando ele chama Aleluia E quando ele dá Ele também cobra E quando ele cobra Porque é responsabilidade Você nem sabia Nem falar Mas ele trouxe você Para uma grande obra Aí você começa A falar no amor dele Você começa a falar No que ele fez Na tua vida Aleluia Te testemunho Porque ele morreu Na cruz Por mim E por você E quando você chega Aleluia E começa a ter Uma experiência Que nem esses discípulos Uma experiência Sobrenatural Eles tiveram Porque temeram Aleluia Pensaram que ia se acabar Pensaram que ia morrer Mas quando ele chega Aleluia Junto do mestre E quando ele Creio Que ele começa A lhe chamar O mestre Senhor Aleluia A água está entrando A água está invadindo Aleluia Vai acontecer Senhor Coisa que diferente A gente vai Naufragar Senhor Ao Senhor Aleluia Desperta E quando o Senhor Desperta Acontece Acontece O subnatural Aleluia A onda estava Aleluia Empurrando o barco Para um lado Empurrando o barco Para o outro O vento era tão forte Aleluia Que aqueles discípulos Vão morrer Mas o Senhor Aleluia Ele acorda Aleluia Tranquilo E dizendo assim Aleluia Mar Acalma-te Vento Acalma-te E eu creio Aquele barco Começa a acalmar Aleluia Eu creio Que aquele barco Começa a acalmar E quando aquele barco Começa a acalmar Ali começa A sair o medo Daqueles discípulos Aí o Senhor Disse Agora eu vou conversar Contigo E cadê A tua fé Homem de pouca fé Aleluia E hoje Não é diferente Hoje ainda Põe aquela dúvida Será que o Senhor Está falando comigo Aí a bênção Passa por você E quem recebe É a outra Porque ela acreditou Ela recebeu E vai dizer assim Eu estou levando A minha poção dobrada Eita Imaginem Os irmãos Aqueles discípulos Naquele momento Que o Senhor Tem aquela conversa Aleluia Cadê vocês Eu não estou aqui Eu ainda não perdi O controle da situação Eu ainda Paro o relógio Eu paro o tempo Aleluia Eu ainda faço O que não existe Existir Aleluia Ele fala O que não existe Existir Porque ele está No controle Foi ele que fez Aleluia E no tempo Determinado Eclésias capítulo 3 Versículo 1 Por diante Você pode estar Até chorando Por dentro A irmã não está Nem te vendo Mas você pode estar Chorando Por dentro Mas o tempo Determinado Você pode estar Chorando agora Mas a alegria Vem pela manhã Povo de Deus Eita Deus maravilhoso Foi assim Na minha vida Ele teve um encontro Comigo E eu agradeço A ele que vim Por amor E ali onde eu passava Os irmãos diziam Pai do Senhor Diziam Mãe Mas sem entender Mas ali eu comecei A entender O projeto de Deus Na minha vida E ele disse Eu quero que você venha Ou vem por amor Ou vem pela dor Eu vim por amor E naquele dia Que eu aceitei O Senhor Como o único E suficiente Salvador Aí passou Ainda Aleluia Uma experiência E na experiência O Senhor Começa a tratar Comigo Aleluia Começa a me preparar E hoje Estou aqui Pela misericórdia Do Senhor O levita Do Senhor Hoje estou ali Evangelizando Falando no amor Dele Falando o que ele Fez na minha vida E naquele dia Eu não esqueço Aquele meu dirigente Disse Você tem a certeza E a convicção Do chamado Eu disse Eu tenho a convicção Eu tenho a certeza Prepare E prepare o lombo Porque não é fácil É espinhoso Eu disse Mas ele me chamou E hoje Estou aqui Falando no amor dele Ele cura Foi assim Com esses discípulos Cada um teve Uma experiência Cada um teve Um chamado E quando tem chamado Da parte de Deus Pode preparar Não é somente benção Você passa pelo deserto Você passa pela prova Você é lapiado É lapiado Mas tem vitória Porque ele te chamou E quando ele chama Ele responsabiliza Aí fica um dizendo É aquela O outro fica dizendo É aquele Mas é ele que chamou Ele te capacita Ele restaura E quem for A bulim com o povo dele Se queimar Eita Deus maravilhoso E naquele dia Eu disse Senhor Eu tenho convicção E hoje É onde eu chego Evangelizo Porque ele fez Na minha vida Foi através De uma palavra E eu e você Tem chamado Da parte de Deus Aí tem momento Que você diz assim Mas como é que pode Aleluia Você lá no cantinho Você está pensando Que está escondida Mas ele está te vendo Jonas correu Jonas se escondeu Mas ele pagou o preço E você não pode pagar o preço Porque ele separou E aqueles discípulos Não foi diferente Cada um saiu Aleluia Fazendo a obra do Senhor E contando a experiência A gente pensamos Que ia aparecer A gente pensamos Que ia morrer Aleluia Mas Jesus não deixou O que eu quero dizer Nesta noite Aleluia Recebe esta palavra profética Aleluia Dependendo da tua situação Que tu chegaste Nesta noite Você conversou com ele Você pode estar Dizendo Mas Senhor Eu falo contigo E o Senhor não me escuta Eu falo contigo E o Senhor não fala Mas deixa eu te contar É uma experiência Que ele está tendo contigo E no tempo No tempo No tempo Vai chegar A tua palavra No tempo Ele vai falar contigo Aleluia Você aqui Tenha certeza Aqui você pode estar Até passando Pelo deserto Mas para ganhar lá Tem que perder aqui Quem ganha aqui Aleluia Perde lá Tenha certeza A convicção Não precisa de muita coisa Não precisa de teologia Não precisa muito Você é aquilo Muito letorado Porque ele é o professor É somente Uma palavra Ide E pregai O evangelho A toda criatura Você que chegou Nesta noite O Senhor está te dizendo Dependendo Filha Da tua dificuldade Dependendo Aleluia Da tua dificuldade Muitos podem estar Até dizendo Você não tem mais jeito Mas ele está falando O teu coração Nesta noite É contigo É contigo Tem jeito sim Filha Tem jeito sim Filho Aleluia E para a gente encerrar Eu vou louvar um louvor E através deste louvor Eu creio que você Vai sentir mais ainda A presença do Espírito Santo Porque o Senhor Ele não esqueceu Daquela conversa O Senhor Ele tem Aleluia Toda Aleluia Convicção Que ele te chamou Ele te capacitou E nessa Aleluia Quando ele começa A capacitar Ele começa A trabalhar Ao teu favor Aleluia Os teus filhos Que estavam ali No meio das drogas Ele tira O teu marido Que está ali Aleluia Não há o que ele tira E trai para cá Para mostrar Que ele é Deus Na tua vida Através da tua oração Aleluia Aqui no circo de oração Você aqui cramando A dirigente Ali intercedendo O nome de cada um E o Senhor Dizendo assim Eu estou trabalhando Eu vou chamá-la Eu vou chamá-lo E vai mostrar Que ele é Deus Foi assim Aleluia Que o Senhor Fez Na vida daqueles discípulos Imagina aqueles discípulos Aleluia Nenhum Nenhum deles Aleluia A gente vê que a morte Foi cruel Mas ele disse Aleluia A minha vida A minha alma É do Senhor Pode tirar O braço Pode tirar a perna Mas a minha vida É do Senhor Foi assim Jó Jó passou pelo processo Jó passou pela tempestade Porque a palavra de Deus diz Não há outro como Jó Mas a alma dele É minha E você nesta noite Você é separada Você é separado Aleluia O Senhor Ele tem projeto Na tua vida O Senhor Ele tem propósito Na tua vida Glória a Deus Aleluia Glória a Deus E a Deus O Senhor Eu vou te dar